Você já desejou que o livro tivesse o dobro de páginas que ele tem? Pois eu também. Pessoal, quero convidar vocês para conhecerem a TV Pensamentos Mágicos. Lá tem uma entrevista que o Ricardo Magalhães, ele conduziu, ele convidou para estar com ele. Fluiu, feito rio. Vem, vem para a TV Pensamentos Mágicos, porque educação transforma, transmuta.